E apesar dos riscos de golpes praticados pela internet, o comércio eletrônico caiu no gosto dos consumidores. É cada vez maior a variedade de produtos e de serviços disponíveis na rede mundial de computadores e em aplicativos para smartphones e tablets. As compras online viraram sinônimo de praticidade, conforto e até de economia. No celular da Daiane tem aplicativo para tudo. Hoje tem aplicativos relacionados a transporte, alimentação, compra de passagem aérea, banco, tanto banco virtual quanto físico também, porque hoje em dia tem vários bancos só virtuais, né? Você não tem agência. Tem o aplicativo para comprar móveis de casa, receitas culinárias, um pouquinho de tudo. Ela, que é de Belo Horizonte, se mudou para Varginha há uns seis meses. E para mobiliar a nova casa, ela não teve dúvidas. Utilizou um aplicativo. A gente mudou de Belo Horizonte para cá há pouco tempo e não sabia se os móveis iam caber na casa, enfim. Então a gente não trouxe todos, a maioria ficou realmente em BH. E a gente baixou um aplicativo que é para você comprar móveis pela internet, sem sair de casa. Você escolhe o móvel que você quer, tem as dimensões, cores disponíveis, tudo certinho. Você coloca os dados do seu cartão de crédito e em tantos dias previstos lá pelo aplicativo, o móvel chega na sua casa. É cada vez maior o número de pessoas que usam aplicativos para as mais variadas tarefas. As empresas já entenderam o novo perfil de consumidores que está surgindo e também tem colocado seus serviços à disposição em celulares. Antes você tinha uma relação muito mais próxima entre estabelecimento e consumidor fisicamente. Hoje isso daí já está mais próximo através do dispositivo digital, principalmente através do smartphone. Seja através de qualquer sistema, se for iOS, se for Android, você instala o aplicativo, faz o pedido pelo aplicativo, coloca a observação que você quer a respeito. O frete que a entrega já está incluso lá, você cadastra o seu cartão de crédito, só chega e recebe o seu pedido em casa. Então já perdeu um pouco essa questão da relação física entre consumidor e estabelecimento. Segundo esse especialista, isso é uma tendência que vai aumentar gradativamente. Alguns produtos e alguns serviços vão acabar no meio físico. Então a gente precisa entender que essa remodelação que está acontecendo, ela vai acontecer, obviamente, de maneira gradual, mas ela vai ocorrer, acredito que entre 5 e 10 anos, alguns serviços vão desaparecer totalmente. Grandes redes de supermercados estão substituindo lojas físicas por virtuais. Além de mais barato para o empresário, o serviço oferece comodidades para o consumidor. Como não precisar ir até a loja escolher produtos e enfrentar filas. Nem pagar precisa. Basta cadastrar um cartão de crédito e pronto. Suas compras chegam em casa no mesmo dia. Isso é positivo, por exemplo, para o consumidor, porque ele não vai perder muito tempo nesse processo, né? De ir até o estabelecimento, consumir e retomar. Mas também nós temos o lado negativo dessa história, que é essa quebra dessas relações sociais que a gente tem de maneira física. Então eu acredito que durante um período de 5, 10 anos, nós vamos ter um declínio dessas relações físicas mais próximas em função dessa facilidade que o dispositivo traz para a gente. Com todo esse conforto, será que dá para imaginar a vida sem aplicativos de celular? Hoje eu me pego pensando como que as pessoas viviam sem eles antigamente. Eu não sou tão novinha assim, vivi sem eles um tempo. Mas hoje não me vejo vivendo sem essa facilidade de ter tudo na palma da mão. Realmente acho complicado. Sobre os direitos do consumidor em compras feitas pela internet e em aplicativos, as normas são praticamente as mesmas em relação ao comércio tradicional. Para a resolução de qualquer problema, o cliente deve entrar em contato primeiro com a empresa e se não for resolvido, com os órgãos de defesa do consumidor. Em Verginha, o Procon fica a rua Presidente Antônio Carlos, nº 356, no centro da cidade. Obrigado. Obrigada. Obrigado.